Vamos para o primeiro passo, os ingredientes. Vamos para os ingredientes então. Então aqui a gente tem uma xícara de arroz, chá cozido. A gente começa por aqui, por esquerda, que é queijo mussarela em cubinhos e queijo mussarela em fatias bem pequenininhas. Aqui a gente tem uma salada misturada de ervilha, vagem, milho, cenoura, aipo e pimentão. Tá tudo misturado aqui. Meia caixinha de creme de leite, dois ovos inteiros e a gente tem aqui também presunto, 100 gramas de presunto. E a gente usa o azeite para dar um toque. Misturar a saladinha no arroz. Misturou, já dá uma cor bonita, né? Ok. Agora a gente coloca 100 gramas de presunto, cortado em fatias ou cubinhos. E a gente vai colocar também 100 gramas de queijo mussarela. Ele misturado, a gente pede para ele aguardar um pouquinho. E agora vamos fazer o molho. No molho a gente vai colocar os dois ovos inteiros. A gente vai colocar o creme de leite. E a gente vai colocar o queijinho. A gente coloca um pouquinho de sal rosa. Só um pouquinho. E a gente coloca um pouquinho de pimenta também. Ok. Já descansou um pouquinho. A gente joga um pouquinho de azeite, um pouquinho de nada. E aí a gente joga esse molhinho sobre o nosso arroz. Ok. E aí tá bem misturadinho. Tá bonito. Então eu já tenho o queijo aqui. Perfeito. O forno já tá aquecido a 180 graus. Agora eu vou levar para o forno. E a gente vai esperar 20 a 25 minutos. E aí você vai controlando. Para não queimar. Ele já começa a ferver. Já começa a sair a borbulha. Já ficou pronto. Quentinho. Dá uma molhadinha. A gente tem um prato aqui. Fazer um corte aqui. O cheiro tá fantástico. Convido vocês para comer uma patinha aqui comigo. E se você gostou. Se acompanhou legal. Dá um like pra nós.